Quanto menos eu mais eu sou, quanto menos ego mais eu sou O eu verdadeiro é o Atman divino, o Atman eu sou, eu sou, eu sou Quanto menos eu mais eu sou, quanto menos ego mais eu sou O eu verdadeiro é o Atman divino, o Atman eu sou, eu sou, eu sou O ego é o eu cheio de ilusão, fugindo bem forte como um leão Se tenho um ego, carrego uma arma, também tenho uma arma no coração O ego é o eu cheio de ilusão, fugindo bem forte como um leão Se tenho um ego, carrego o karma, também tenho uma arma no coração Busca paz com tristeza em yoga, nanda, com muda, com chifa, com siva, nanda Vejo Cristo em yoga, envolvido em luz, Mestre Babaji, o Mestre Jesus Faz o pensamento com devoção, yoga e mantra, sublime oração Doce o Oriente para o Ocidente, Santo Samadhi na meditação Faz o pensamento com devoção, yoga e mantra, sublime oração Doce o Oriente para o Ocidente, Santo Samadhi na meditação Doce o Oriente para o Ocidente, Santo Samadhi na meditação